Salve, salve pessoal, tudo bem? Baratela aqui falando com vocês. E eu queria fazer um vídeo hoje para a gente desmistificar um pouco sobre o assunto CRM. CRM muitas vezes na nossa cabeça é algo que vai tomar nosso tempo, é algo que a gente chama de sistemático, chato. Ah, é algo que a gente fala, ah, isso é para o nosso gestor só cobrar a gente, mas de fato ele é a ferramenta mais importante que qualquer vendedor ou qualquer consultor de vendas tem que ter. É como se fosse a vassoura do gari, é como se fosse algo que o bisturi do cirurgião. O CRM, ele tem que ser vida para a gente, coloca isso na tua cabeça. E o CRM, ele não tem nada a ver com software, o CRM tem a ver com gestão. E quando eu não tenho gestão, eu fico com indigestão, sabe? Eu não fico bem, não é legal, eu perco as oportunidades mais fácil, eu não tenho nada guardado. Eu não fico dependente do meu cérebro quando eu uso o CRM. Então anota aí, por que o CRM é importante? Ele é importante para quatro elementos dentro da empresa. Ele é importante para a companhia, para a companhia como um todo. Por quê? Porque amanhã eu saio da empresa, amanhã eu entro na empresa, eu tenho tudo no meu cockpit, eu tenho tudo pronto. Lembre, CRM é a bússola e o radar da tua vida. Então ele é importante para a empresa. Os dados são importantes. Segundo, ele é importante para quem? Ele é importante para o gestor, porque o gestor tem que acompanhar os números. Se eu tenho os indicadores, eles me indicam a dor, eles me indicam onde está doendo. Terceiro, CRM é muito, muito importante para o vendedor, porque a gente vai evitar de perder oportunidades. A gente vai ter tudo na nossa mão. Então anota uma coisa na sua vida. Tem que ter sempre o próximo passo anotado no CRM. A sua próxima atividade, porque para pedir vendas eu tenho que levar a pessoa na boca do meu funil, até o fundo do meu funil. Eu tenho que deixar isso tudo bem alinhado. Eu posso diminuir o ciclo da venda. É muito importante o CRM. O CRM é vida para o vendedor. E ele também é importante para quem? Para um elemento crucial para o negócio, que é o cliente. Quando eu, vendedor, quando eu, gestor, estou em cima do negócio, dominando o negócio, eu não vou perder prazo. Eu vou me antecipar. Eu vou ter previsibilidade. Então o CRM é algo onde eu vou melhorar o meu processo, eu vou melhorar a minha gestão dos números, eu vou melhorar a minha produtividade de campo. E efetivamente, eu vou melhorar a minha previsibilidade. Então se você estiver pensando ou não em se adaptar ou gostar do CRM, não é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar que isso potencializa o meu negócio, faz eu colocar mais dinheiro no meu bolso, potencializa os lucros da empresa. E no final das contas, né pessoal, nós estamos aqui para ajudar a empresa a ganhar dinheiro, ajudar os nossos clientes a ganhar dinheiro, ajudar a gente a ganhar dinheiro e mais do que tudo, manter um ambiente sólido de progresso. Então o que eu desejo para vocês? Se empenhem na cultura e no mindset da utilização. É como se você tivesse que olhar sua conta corrente todo dia. Se você não observar ela todo dia, você se perde na sua administração financeira. Então, cuide do seu CRM, que ele vai cuidar do seu negócio. Valeu, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho